Olá, verdinhos e verdinhas da varanda. Tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Começando mais um vídeo no canal, gente. Porque eu sou assim, deu vontade. Eu tô mostrando as bonitas pra vocês. Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Eu tava aqui cuidando da varanda, lavando, aguando e resolvi mostrar pra vocês as plantinhas, gente. Eu vou mostrar um pouco aqui e vou mostrar um pouco lá atrás, tá bom? Então já se inscreve aí no canal e ativa o sininho de notificação pra você ficar por dentro de tudo, tudo, quando colocar por aqui, tá certo? Gente, olha só a minha zamiocuca, como tá enorme, pessoal. Eu tirei, aqui tem uma Comigo Ninguém Pode, que eu vou já mostrar pra vocês onde é que eu coloquei ela. Eu tirei ela porque tava bem apertadinha e coloquei ela em outro lugar. Mas olha só o tamanho da zamiocuca, gente. Olha isso. Olha só. E aí deu mais um pouquinho de espaço aqui, né? E aí, gente, eu dei uma arrumadinha aqui, ó, e trouxe a bonita pra cá. Ela tá um pouco desmaiadinha, porque aqui tá pegando um pouquinho de sol. Eu vou afastar esse cacto mais pra cá um pouco, pra não ficar machucando a folhagem, né? Gente, que folhagem linda. Pessoal, as Comigo Ninguém Pode, tem várias estampas, várias variedades de estampas, olha eu. Várias variedades, né? Então essa daqui é uma que eu acho perfeita. Pessoal, olha o tamanho dessa folha. Ela é gigante, essa folha. Olha o meu braço. Ela é muito linda, gente. E aí, a bonita tava ali escondida. Eu digo, não, não posso deixar essa bonita escondida, né? Então, trouxe ela pra cá, ó. Aqui eu tava aguando, né? Aí eu trouxe pra cá esse cigonha, só pra escorrer bastante a água. Gente, muitas vezes nós não damos valor à coisa simples, né? Mas é na simplicidade que a gente se alegra, gente. Olha só, que linda essa folhagem desse cingonho. As cores, os tons de verde. Verde claro, verde escuro, verde mesclado. Olha só essa daqui. As tonalidades, bem diferente. E eu sou, assim, apaixonada. Olha essa pequenininha aqui que tá nascendo. Linda. Eu tenho aqui quatro folhagens de cigonho. Tem o cigonho rosa, tem o cigonho todo verde. Três folhagens, na verdade, é. O cigonho todo verde, bem verdinho, tá lá atrás. Esse cigonho aqui, né? Da areia gata. E tenho o rosa. São um mais lindo que o outro, pessoal. Eu sou apaixonada. Apaixonada, gente. Olha. E aí eu vim mostrar, né? O cantinho pra vocês. Já vou colocar essa bonita no lugar dela. Porque ela fica aqui em cima desse cacto, gente. Aí, pra que esse cacto não pegue mais água, né? Eu coloquei esse cigonho ali pra escorrer toda a água. Porque senão, a água vai diretamente pra ele. E aí, não pode. Gente, que perfeição, né, gente? Cuidado de plantinha. Eu sou apaixonada, pessoal. Sou apaixonada. Eu vejo Deus em cada cantinho aqui, nesse verdinho. Meu paraíso verde, pessoal. Transformei a minha casa, o meu lar, em um paraíso verde. E eu sou muito grata a Deus pela oportunidade de cuidar do meu lar. Da minha casa, dos meus verdinhos. Olha só, gente. Que eu ganhei. Olha isso aqui, que lindinha. Pessoal, eu tenho sim dificuldade de cuidar de algumas plantas. Tem plantas que eu tenho dificuldade, hein? Tá pensando o quê? Não é todas as plantas que a gente consegue, né? Cuidar, cultivar. As suculentas, pessoal, é uma delas, né? Eu tenho um pouco de dificuldade de cultivar suculenta. Ganhei essa. Uma bonita. Eu vou... Vamos ver aí se ela vai dar na minha mão, né? Vou regar bem pouquinho. Não posso deixar ela no sol, porque ela murcha, ela seca. Não é uma suculenta de sol essa, gente. Eu já tive outras dessas. Já perdi dessa daqui, porque eu deixei no sol e ela murchou todinha. Morreu. Então, essa daqui eu vou deixar na sombrinha e vou aguar pouquíssimo, né? Pra ver se vai dar certo. Diferente dessa daqui, gente, que ela é de sol. Tem uns três meses que eu ganhei ela e ela era bem pequenininha. Até grande, ó. Tá bem grande, tá vendo? E linda, né? Porque ela é linda, sabe? Essa suculenta. Então, gente, ganhei também um cedro burrito. Eu tenho um cedro morganiano, né? Que é diferente. Aí eu ganhei também, ó. Aí eu coloquei ali, tá vendo? Coloquei ali e as pétalazinhas que eu retirei pra o caninho entrar na areia. Coloquei aqui. E vamos ver se vai brotar, né? Outras plantas também, gente, que eu tenho maior dificuldade. É antúrio, gente. Não consigo cultivar antúrio. Eu sei que o substrato do antúrio é diferente, mas não consigo, gente. Sério. Que dó, né? E também eu quero começar a cultivar... Como é o nome? Meu pai, que eu esqueci agora. Deu um branco. Orquídea, gente. Eu queria fazer um orquidário aqui nessa parede. Mas, gente... Eu tô com medo. Mas temos que enfrentar nosso medo, né? Verdade? A gente não pode temer. Tem que ser forte e corajoso. Como diz lá em Josué, né? Seja forte e corajoso. Não te mandei eu? Se esforça-te. Tem bom ânimo? Tem que ter bom ânimo. Tem que tomar coragem e... E afundo, né? Provar os nossos medos. Porque só assim a gente vai conseguir, né? Então, gente... Eu vou lá pra trás agora. Vou mostrar algumas rosas que tem lá. Umas flores que floriam. Ô, gente. Graças a Deus. Tá saindo sozinho, sabe? Gente, aqui tá ventando tanto. Mas tanto. Eu tenho conversado com o Senhor. Digo, Senhor, cuida das minhas plantinhas. Porque as bichinhas tão sofrendo. Mas é a natureza, né? É dor de Deus. É a natureza. Deus quem faz, né? Então, nós temos aí que agradecer ao Senhor pelo respirar. Folha de vida. Vamos lá pra trás agora, gente. Vou mostrar pra vocês algumas bonitas lá de trás. Pessoal, e olha só o cigônio rosa. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele tá enorme. Eu vou fazer uma... Uma dela pendente. Essa parte aqui, ó. Ela tá pendendo, tá vendo? Essa parte. Isso daqui. Eu vou... É tão fácil, gente. Então, a gente corta aqui. E aqui a gente enterra no substrato. E ela vai ficar pendente. Igual tá aquela outra lá que eu coloquei. E ela nasce assim, gente. Bem rosinha, ó. E depois ela fica menos rosa. E depois ele fica essa tonalidade. É uma planta muito linda. E bem fácil de cultivar também, gente. Não é difícil não, tá? De cultivar não. Olha. Inclusive, eu coloquei um... Um vídeo hoje, pra amanhã. É o... Um vídeo antes desse. Só você descer um pouquinho aí. Que foi até o replante que eu fiz. De umas plantinhas. E o mesmo substrato eu uso aqui, ó. No cigônio. Dá super certo. Olha como ele tá lindo. O cigônio. Está lindo. E aqui é o corredor das plantas, gente. Tem muitas plantinhas aqui. Olha só esse caládio. Que coisa mais linda. Tá vendo? E... Deixa eu mostrar o cigônio. Outro cigônio que eu tenho. É esse verdinho aqui. Todo verdinho. Tá vendo? Que coisa mais linda. Que coisa mais linda também esse cigônio. E aqui... Eu tenho aquela mesma folhagem lá. Só que aqui eu coloquei pra ela ficar num vaso, né? E ela fica linda também. Olha que planta mais linda, pessoal. Olha só. Que folhagem maravilhosa. E o meu substrato... Ele é bem simples. Vocês viram, né? Bem simples mesmo. Mas eu quero mostrar pra vocês... É uma rosa que abriu. Eu tenho três pés de rosa. Quero comprar mais. Gente, olha só. Eu vou trocar, tá? Vou botar numa caqueira. Numa caqueira. Mas olha só, gente. Que coisa linda, pessoal. Que rosa mais linda. Ela é uma rosa mesclada, né? Muito bonitinha, gente. Olha. Sou apaixonada. Muito apaixonada por minhas plantinhas, pessoal. Eu amo as plantinhas. Vamos aqui... Ver outra flor. Deixa eu ver se já fechou. Ah, já fechou. Fechou não aqui. Gente, olha que linda. Aqui, pessoal, é a florzinha do trevinho. Deixa eu ver se tá seco. Tenho que molhar o substrato. Tá seco, gente. Por isso que ela tá desmaiadinha. Linda. E é isso, pessoal. Aqui é outra rosa. No momento não tá florida. E é isso, gente. Transformei a minha casa. Meu muro. O pequeno espaço que eu tenho numa verdadeira floresta. Olha só. Ai, ai. Procurando lugar pra colocar mais, né? Aqui tem espaço suficiente. Olha esse caládio. Que lindo, gente. Já tá brotando aqui também. Olha. Aqui, pessoal. No Pernambuco. Sertão do Pernambuco. As plantas saem da dormência mais rápido. Porque aqui é quente. O clima aqui é muito quente, sabe? Então, ela sai da dormência mais rápido. Meus cactos. Então, é isso, gente. Só pra mostrar pra vocês a minha florestinha. Gente, ó. Se inscreve aí no canal, tá bom? Se inscreve. Deixa o seu like. E... Vem fazer parte da minha varanda. Aí, ó. Minhas plantinhas lindas. Que eu cultivo com muito amor. E carinho. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança. Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança. E até o próximo vídeo. Tchau.